Que processos é de fato a melhor de direito? Todo mundo já sabe. Mas você já conhece o nosso curso de Processos Gerenciais? É uma graduação superior com duração de apenas dois anos. Prepara profissionais para atuar em empresas públicas e em empresas privadas. Além de você contar com 400 horas de aula de preparatório para concursos, gratuitamente. Aqui você faz uma graduação e se prepara para o concurso ao mesmo tempo. Então, ainda em dúvida entre faculdade ou concurso, venha para Processos, agende aqui o seu vestibular.